Fala Lembros da Montanha, Melcateia mais linda do Brasil, como vão vocês, tudo bem? Hoje a gente vai tá fazendo um react do react. Sabe quando o menino vai assim na festa de aniversário e não sabe esperar e você fala assim, o pai fala pra criança assim ó, ó, espera o parabéns pra enfiar o dedo no bolo, aí o moleque não se aguenta, vai lá e faz merdas, mete o dedão no bolo, ele não se aguenta, ele vai lá, ele rodeia o bolo, rodeia a mesa, rouba um docinho, rouba três docinhos, até que ele mete o dedão no bolo. Esse vídeo é mais ou menos isso, eu vou dar o play aqui pra vocês verem, muito legal pessoal. Sobre ela, vamos analisar ela. Vamos lá, pera aí. Linguiceta, Linguiceta, vamos lá, é o react do react. Sobre ela, vamos analisar ela. Ó, lembrando que é o react do react, então vai tá no vídeo, a sua esquerda aí, vai tá o pessoal na lancha, o pessoal comentando, e o outro fazendo react, e eu fazendo react em cima. Vamos ver o que que rola na, que merda vai rolar nesse vídeo aqui. Eu que hoje não esqueci de pôr o detector de merda, o detector de merda, sabe? Porque vai dar merda, vai dar merda nesse vídeo. Vamos lá. Você vê que ela já segurou nos dois lugares, já segurou aqui e segurou aqui em cima, né? Ou seja, começa falando que essa de biquínia amarela aí já tomou os capotes, que ela é profissional em capotar, que dói pra carai. Aí você vê que ela já começa o vídeo com ela com a mão na barra lá no canto da lancha. Vambora lá. Ela tem experiência. Ela já deve ter capotado aí uma centena de vezes nessas lanchas da vida, né? Ela tá ligada que o bagulho pode machucar. Então, é isso. Ó, outra coisa interessante aqui. O dono da lancha, Bob, veio pegar o óculos dele. Mas se liga no comportamento Jedi de Jennifer, que é a mais experiente. Jedi! Se liga no comportamento Jedi. Você já vê que o negócio é de outra galáxia. Ela tava com a mão no óculos, não sei se vocês repararam. Olhando pra frente. E aí, Bob vem lá de trás. Pressentindo que Bob veio pegar o óculos, ela tira a mão e evita o contato físico com o Bob. A gente não sabe ainda porquê e a gente não vai analisar isso aqui nesse vídeo, tá? Fica pro tema aí de uma outra conversa. Mas vamos seguindo. Fica pra uma outra conversa. Esse cara que falou é o react que eu tô fazendo. É o react do react. Ele é muito engraçado, cara. Olha aqui, esse é um detalhe interessante. Bob foi tentar orientar Kelly, que é principiante, a prender a mão aqui. Por isso que eu acho que ele é o dono do barco. Entendeu? O cara fala assim... Ô, Kelly, segura a porra da mão aqui. Que o merda aí tá querendo meter o dedão no bolo. É acelerar com tudo. E de vez em quando, dá merda. Dá merda. E ela não escuta, né? Ela nem aí, tranquilona. E beleza, bora lá. Ele conhece o barco. Nessa entranha aqui, no banco, tem um negocinho pra segurar. E ele veio lá de trás. Cara, eu já tinha visto esse vídeo. Agora quem tá falando é o react que eu tô fazendo em cima do react. Mas esse react eu nunca vi. É recente essa porra? É um bagulho antigo? Porque eu nunca tinha visto. Vocês já tinham visto? Geral já viu? Esse react aí? Caralho, até hoje eu nunca tinha visto. Até hoje. E tô rindo pra caramba. Eu tive que trazer pra vocês aqui. Sim ou não? Não, a galera não viu. Então, ó. Vambora. Vamos ver. Solícito pra orientar. E ele veio lá de trás. Solícito pra orientar a Kelly, do Biquíni Rosa, a colocar a mão ali. Porque ela tá de bobeira. Ela tá achando que tá tudo maravilhoso. E a vida não é assim dentro de uma lancha. É bom que você se proteja um pouco. A vida não é assim dentro de uma lancha. Pra quem é seguidor do canal aí, vai ver rolê de drone e lancha. O cara foi fazer gracinha pras meninas que estavam na lancha, cara. Lá em Capitólio. E eu, o filho daquele lugar, o cara, bicho, quis exibir pras minas e foi, vai acelerando, vai quebrando a onda, pá, vai cortando, e pá, e vai dando aquelas pancadas. Eu falei, pô, cara, eu não sou muito fã de água, de nadar, de pá, dar as mergulhadas. Eu gosto de ficar tranquilão, na piscina, sossegadão, água parada. E os caras fazem gracinha, os caras empolgam. Então dá merda. Pô. Então Jennifer foi orientada a botar a mão ali, ela coloca aí a mão, de alguma forma, prende e machuca. Tá vendo aí? Aí. 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 Essa porra. Nessa hora, ela tá xingando. Até o avô dela, sei lá, se já morreu. Prendeu o dedo dela. Aí o que acontece com Jennifer? Jennifer na hora, para o que ela tá, a proteção dela aqui, larga tudo, e vai falar com o Kelly. Meu Deus. Arriba, papai. Arriba, papai. Fica ligada, porque você ainda pode se machucar muito. Fica ligada, que você ainda pode se machucar muito. E o trem vai dar merda, cara, vai dar merda. Para, cara. Tô rindo, mas ficou uma fraqueza que me deu. Ele fala que é uma fraqueza. Isso não é fraqueza não, isso é alegria. que... Vamos embora, vamos embora. Continua o vídeo aqui. Então, vamos lá. Sabe aqueles efeitos de TikTok que vingam com a cabeça assim? Parece aquele efeito de TikTok balançando a cabeça. O que que tá acontecendo com o Kojak? Isso é importante a gente perceber. Olha só. Já tá tendo uns bons solavancos e Kojak só quer saber de acelerar, meu irmão. Tá ali com a mão esquerda, a mão direita, pra frente, pra trás. E a lancha nunca diminui. Certo? Isso é uma coisa que me incomoda demais. Se a NASA souber o que que tá acontecendo com o Kojak, a NASA conta pra gente aqui do Brasil que o BF não tinha a mão do acelerador. Ai, ai. Não, e o cara tá na pose tipo assim, entendeu? Pô, não, tô arrebentando, cara. Tô arrasando, entendeu? Se liga que é nóis. E ninguém desses caras todos... Ah, outra coisa interessante a Bessa pra... Ai, ai. O Wellington, que era o rapaz de blusa azul que tá nessa lancha por acaso, ele não é um... Ai, ai. Entendeu? O cara, ele preferia tá comendo um milho verde lá na barraquinha do seu Zé lá na... Sabe aquele otário que o cara se... Pô, Zé, eu vou lhe dar orelha depois da hora aí o cara vai, sei lá, e toma um trupico, toma porrada, cai numa briga e panha pra caralho. Ai, o cara vai de gaiar e fala que merda que eu tô fazendo aqui. Na pracinha aqui da igreja da cidade lá que ele veio, lá de Minas. Mas... Ó, eu sou de Minas, não vem falar não que eu fui na lancha e vou falar essa merda não é pra mim. Essa merda não é pra mim, não. Tem nada a ver com Minas não. Vem não. Mas ele tá aqui, rapaz, nessa lancha. Então ele sentou. Ele, ele... De alguma forma ele entendeu que não era pra ele tá aí, sentou e tá pressentindo alguma... O cara tá pressentindo alguma coisa. Já jogou, desculpa que é Mineiro quieto. Ficou quietinho? Nossa! Eu vou sentar que esse trem tá balançando demais. Tem alguma... Tem alguma coisa errada. Ele é sensível, tá? Mas o que que é interessante a gente ver? Ninguém, nenhum desses filhos da puta botaram a mão no ombro de um cojac ou deram tapa na careca desse filha da puta e disseram Amigo, diminui essa porra. Não tem ninguém com pressa aqui não, amigo. A gente tá aqui pra curtir o passeio. Entendeu? Ninguém falou isso. Meu Deus. Outra coisa muito interessante. Mete o taberno da careca do cojac. Peraí, peraí. Meu Deus. Não, chorar não, aí. Peraí, porra, do nariz. Peraí, ô pessoal, quem gostar desse vídeo, mete o like porque dá pra rir pra caralho, viu? Entendeu, galera? Esses filhos da puta ninguém deu um tapa na careca desse filho da puta. ai. Ai. Porra. Cara, isso aqui é muito bom, mano. Muito bom, viu? É, bom mesmo. Ai, tô chorando, mané. Nesse frame parado aqui, a gente perceber que todos os óculos escuros estão certinhos na cabeça de todo mundo. Todo mundo tá usando esse tipo de merda. Ele tá merda. isso também é uma coisa legal desse vídeo, a gente analisar a trajetória de cada óculos, porque no final do vídeo eles vão estar bem diferentes do que agora. Ai, ai. Jennifer até ajeitou o óculos, ela tá segurando na esquerda, tá segurando aqui. Caralho, toda vez que ele tá play no vídeo, me lembra aquela tiktok, balança a cabeça, balança a cabeça, tiktok, que porra que é essa? Tomou conta do mundo? Aqui um pouco, e aí começam os solavancos. E o cojá que tá... E o cojá que tá lá. Ficou um pouco tensa, né? Cara, sabe o que que parece? Que ele tá assim, ó. É piloto de Fórmula 1. O cara tá achando que tá na... Na corrida. Ai, 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 ai. Muito legal, viu, cara? Ó, primeiro o solavancos. Terceiro o solavancos. Que isso? O cojá que só quer saber de aumentar. Por que que essa mão dele aqui, ó, no manche, já não desligou essa lancha, já não parou com tudo, caralho? Cara, eu tô segurando pra não ver. Olha a cabeça de Jennifer aqui. Meu Deus! Puta que pariu! Ai, o papai não aguenta! O solavancos. A gente tava vendo os outros, foram pequenos. O que que é? Meu Deus do céu, cara. Que isso? Que vídeo é esse, cara? Ai, ai. Ou, é... O cara tá na moto, que as motos, é... É, super esportiva e o cara tá, tipo, curvando. Tá fazendo a curva a mil por hora. Ninguém... Ninguém tá vendo que é a cabeça da Jennifer. Tá quase batendo no ferro, porra. Caralho, o Kojak tá um foda-se que só, porra. Primeiro ganho do solavancos. Qual que acontece? Já perdemos o óculos. Olha ele aqui. Óculos. Óculos de Kelly. Tô de merda, já foi. Já foi. Ela já se machucou, porque ela já deu uma cabeçada boa. Ai, ai, cara. Muito bom, muito bom, muito bom. A gente vê essa cabeçada de Kelly. De Kelly. Ai, ai. Ô, YouTube, muito obrigado por me colocar esse vídeo sem querer pra mim. um. Fica um. De novo. se perdeu aqui. Não foi bom pra ela, porque também foi um solavancinho. Ai. Kojak já tá no 45 graus aqui, tendendo pra 60. 40 e... Vai, fala, fala. A coisa tá feia. Você olha aqui essas espumas aqui atrás. Olha a velocidade que esse animal que esse animal tá lá atrás. Ai. Ai, tô segurando, viu, cara? Segurando pra não chorar. Porque rio, eu já tô dando a gargalhada. 35 graus. Tendendo pro 60. Tendendo. A coisa já tá feia. Porra, viu? Wellington, só pensando no milho, agora ele já tá pensando em como é que ele vai se desculpar com Jesus Cristo. Né? Wellington, mete a massa aí. que tá todo mundo sabendo que daqui é a morte. Vamos lá. Vamos seguir. Wellington. Ai, ai, ai. Wellington, o cara veio lá de Minas Gerais, não sabe o que é que ela gosta. Eu tô na lanche. Ai, ai, ai. O cara até sobe no vídeo. Ô, sensível. Agora que a gente vai pausar agora. Calma, calma. Ó, ó, ó. Aqui, ó. O pescocinho de Kelly. Eu juro por Deus. Isso parece dança. Isso aqui já vai dar uma fisioterapia braba. Né? Vai. Meu Deus. Ela vai ter que cuidar com... Bastante cuidar com atenção. O cara pensa até na fisioterapia que a porra vai ter depois que... Especialista. Isso aqui já deu pra sempre, tá? Olha o óculos de Jennifer. Já tá começando a sair. Jennifer ainda tá na cautela. Tá se segurando bem. Ô, Jennifer, você é profissional. Tá de parabéns, viu, Jennifer? É o início, né? Que a gente sabe que não é a primeira lancha dela. Ai, ai. O Kojak ficou em pé aqui, mas olha o que vai acontecer com o Kojak. Boom. Isso é... Pronto. Óculos de Jennifer. Saiu. O óculos desse senhor aqui que a gente... Vem lá. Já dei meu o que. Acho que é Bob. Meu Deus. Também já notava daqui, né? Na cabeça dele. Ó. Óculos de Jennifer. voou, vai embora esse aqui a gente não tem mais a Jennifer não tá aguentando não tá quebradinhos aqui embaixo e tal esse de Jennifer vai voar ó, segunda porrada aqui Jennifer dá uma dentada também aqui dessa lateral ela deve ter perdido alguma coisinha aí, vai ter que botar um postiço depois ai ai, tinha um amigo meu que ele usava root, cara a gente zoava demais, viu é Jennifer, sinto muito agora é só os root vamos voltar, vamos voltar porque essa parte é realmente muito importante ó, segurou, quica quicou, primeiro baque caralho essa parte é muito importante pare de nada ai 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 acho que bata papai essa de cojaco essa deitada de cojaco ai cojaco vai cojaco vamos voltar porque essa parte é realmente muito importante ó, segurou quica quicou, primeiro baque segundo baque essa deitada de cojaco ele vai direto com a cabeça ai ai, caralho depois ele levantando se ele tinha chifre eu não sei mas que quebrou muito legal ver cojaco levantar o filho da mãe dele ela fala assim nossa, muito legal muito legal essa parte é importante ó ai pronto ai Kelly atrapalha nessa nessa hora você pensa cara o trem é sério deixa eu ver se eu consigo parar tá porque tá muito rápido ó rodou esse esse bracinho aqui isso aqui pra mim eu faria um um quadro se tivesse uma resolução melhorzinha eu faria um quadro e botaria na minha sala que isso aqui pra mim sei lá cara é a melhor coisa ai muito bom cara muito bom podia ter acontecido nesse frame aqui essa mãozinha por alto vamos ver vamos continuar vendo ela tava muito bem presa caralho não eu tenho certeza que esse cara quando foi faz primeiro eu tô fazendo o react o react o primeiro quando foi fazer o react eu tenho certeza que ele fez tipo assim pra contar certinho tal o patrão ficou bom demais quando o Kelly caiu pra cá junto com o Kojak Kojak veio direto pra cá pro chão mas Kelly veio passando o rodo ai Kelly mandei você segurar Kelly porque você não ela tava presa mas ela dá uma lentada na lateral e veio o Kelly chamando ela aí fudeu ela já fala assim filha da filha da eu falei pra segurar a mulher quebrou a rua falando segura mais no rodo na gênica ai ai olha o que vai acontecer com a gênica ela tava presa ela manda ela tá na lateral pum perdeu o leite ali e veio o Kelly chamando ela aí fudeu ai muito bom cara muito bom muito bom muito bom ai experiente ai experiente capote aqui saiu menos ferrada desde o inicio ela falou assim eu vou usar o detector de merda vou segurar até o fim ela checa o Kojak aí aí Kojak tem algum tem algum chifre mano até agora ele não levantou meu Deus é bom demais deu sorte o mineiro o mineiro tá até chamando o jogo e Jennifer viu que o cara que mais sofreu foi cara e as lanches no fundo falou que que desgada o Kojak merecidamente o inconsequente o cara é mutado o Wellington lá atrás totalmente arrombado ó pensando muito porque que ele tá aí o mineiro tá chamando o Chuka tá falando assim seu alvo seu alvo entendeu chamou o cara ai ai muito bom cara muito bom muito bom Kelly tá bem enferrado aqui e Kojak tá no chão aqui Kojak a gente vai ver quando ele levantar ai ai o Kojak sumiu de ser né pra mim é a parte mais importante quando o Kojak levanta com a cara já deu pra aparecer a careca dele ali brilhando igual o reator quântico completamente deformado aí vem o dono da lancha Bob e desliga a lancha primeira atitude decente desse vídeo aí claro tem Jennifer aí o cara deve falar assim que merda que eu fiz porra foi esse dia foi muito malvaco aí tentando ajudar as pessoas e tal sei lá se a lancha é dele mesmo segundo o react aí a lancha é do cara de camisa branca we need help alguém tá dizendo certo ajeita ali aquela ali deve ser esposa do chamando o Ju nada porra o biquíni porque afinal de contas estamos filmando né pessoal é tá filmando direto meu Deus chama a polícia o bombeiro qualquer um socorro levantou esse cara era do boné levantou com a cara toda sangrando tá com a cara ruim aberta porra que merda que deu esse acidente não foi bom pra ninguém que ele tá ó agora vem cuidar te liga no walk 10 levantou você é humorista cara me fala onde que é seu canal de humor o que é a arma análise 1 acidente da lancha parece sério dá uma olhada atrás não sei porquê talvez pra pedir desculpa alguma coisa agora ele vai virar e vai dar uma olhada olha como é que tá o cara deve fazer ô gente desculpa é isso é porque eu me empolguei sabe tirei a carta ontem do rosto de Kojak caralho tá feio mesmo puta que na merda parece mesmo parece que deu até uma ponta assim na cabeça dele sei lá se a cabeça já era assim tá parecendo um filho de unicórnio deve ter vindo direto e dado uma cabeçada aqui nesse ferro ai ai tava segurando ai ai olha só tá vendo aqui em cima em cima da sobrancelha dele tá aqui na merda cara tá tudo amassadinho ele tá tipo assim que eu misca minha vida coitado aí ele desce gemendo ai que dor ai eu tô sentindo a dor aqui viu puta que pariu realmente é olha só agora quem tá mais ou menos a Kelly tá assim porra cadê meu dente a Kelly tá muito mal bom nossa e é a mais experiente essa era a análise que eu tinha que fazer um óculos sobrou hein gente um óculos um detector um detector na mão dele olha o rostinho dele como é que tá puta que pariu viu a câmera mas não desligou que desligar que merda eu não tenho cabeça pra nada tô todo fudido ele não desligou mesmo não é isso aí pessoal a lancha lá no fundo passando a milhão toma cuidado com o lancha hein vamos vamos pegar essa experiência pra gente aí tá beijo até a próxima beijo até a próxima a minha alcateria mais linda do brasil ó não se esqueça de deixar o seu like setar o dedão no like se inscrever no meu canal e ativar o sininho muito obrigado adeus abraço